Traz o Fred, por favor. Já vou jogar pro Fredão, porque, Fred, essa aqui eu vou falar um negócio assim. Quando é com criança, eu dou conta não, cara. Foram presos aí, dois cabras aí, furtaram quase 70 hidrômetros. Um furtava, o outro recebia. Como é que era o lance aí, Fred? Vai você daí. Olha, eles não param de surpreender. O criminoso, ele encontra uma forma de fazer dinheiro. E muitas vezes, essa forma de fazer dinheiro, na maioria delas, é cometendo crime e tirando aí o sossego da sociedade. Não foi diferente dessa vez, porque a polícia militar encontrou com um desses criminosos 69 hidrômetros. O pessoal do 42 conseguiu prender esse suspeito. O hidrômetro, inclusive um dos que foi roubado, furtado, é esse aqui, que já foi recolocado pelo pessoal da empresa de água, porque ele foi retirado daqui. A gente nota que até aquele outro ali, também é um hidrômetro novo. O pessoal da Saneago vem e acaba trocando esse hidrômetro, perdão, depois desse furto que acontece. O detalhe é que esse criminoso que arrancava esses hidrômetros, possivelmente durante a noite, ele acaba fazendo, em apenas uma rua, mais de 20 furtos ele comete, tirando esse material e levando para o mercado clandestino. Mas você se pergunta nesse momento em casa, o que está acontecendo? O que o cara quer com um hidrômetro desse? Esse equipamento, ele tem cobre dentro dele. E hoje o quilo do cobre está R$ 17,00. Então, quanto mais hidrômetros ele furtar, mais cobre ele vai ter e ele consegue ali o dinheirinho dele. E geralmente esses equipamentos, eles ficam assim, expostos. Ou seja, é um prato cheio para o bandido. Só que dessa vez esse criminoso foi preso pelo pessoal do 42, que está aqui comigo. Tenente Freire vai bater um papo com a gente, né, Tenente? Porque chamou a atenção, Tenente Freitas, porque com ele tinha muito hidrômetro. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez aí, o 42º Batalhão da Polícia Militar, que é o 42, estávamos aí sofrendo esse estresse aí nas madrugadas. O indivíduo passava patrulhando nas ruas aí, a rua vazia, sem ninguém. Ele, como você disse, ele tirava aí, furtava 22 hidrômetros. E juntamente aí a Força Tática, comandada pelo Sargento Bruno, juntamente com o Serviço de Inteligência, deparou aí, fizeram o levantamento aí e conseguiram aí as informações aí, localizamos esse indivíduo. Onde, juntamente com ele, estava o receptador. Agora, Tenente, é importante nós falarmos disso, né? O criminoso, ele vem, furta esse tipo de equipamento, porque ele já tem um cliente para levar lá. O receptador é mais criminoso do que esse que comete, porque ele acaba fomentando esse crime. Positivo. O receptador, ele compra consciente do crime que ele também está cometendo, e o indivíduo fomenta, né? Fomenta-se o crime, porque se tem para quem vender, o camarada vai passar com a mente tentando furtar aí às noites, às madrugadas aí. Agora, Tenente, era só esse que foi preso, que estava cometendo esses crimes? Porque a onda de furtos de hidrômetro aqui na região estava só aumentando. A polícia já, então, tirando esse de circulação, espera-se que, pelo menos por enquanto, isso dê uma amenizada aqui ao Acabe. Sim, o Serviço de Inteligência do 42 está aí trabalhando diuturnamente, juntamente com as equipes nossas, a equipe da Força Tática. E estamos aí, na peleja contra esses indivíduos aí. O crime não vai valer a pena nesse sentido aí, que o quadragênio do 2º Batalhão da Polícia Militar está aí às noites, atentas às residências dos moradores. Olha, parabéns, Tenente Freitas, toda a equipe pessoal do 42. Deixa eu mostrar para você mais uma vez de casa aqui os hidrômetros que foram furtados aqui da região onde nós estamos, que é aqui na Vila Regina. Esse aqui já foi recolocado e esse foi o último. Você pode ver que está novinho, o pessoal da Saneá colocou. Esse aqui é zero bala porque o anterior foi levado para os criminosos. De novo o branquinho, de novo você de casa, vou repetir. Eles furtam esse equipamento para tirar o cobre, eles quebram o equipamento para tirar o cobre que tem dentro e fazer dinheiro. Hoje o cobre é R$ 17,00 e isso acaba virando moeda para eles. Os hidrômetros que foram encontrados com o receptador estavam guardados em uma sacola plástica dentro de um lugar de reciclagem, de material de reciclagem. E fica a dica aqui, quem compra esse material também é criminoso. Então é não fomentar porque a polícia está de olho, o pessoal do 42 não está dando mole para bandido. Esse está preso, receptador também atrás das grades. Valeu Fredão, obrigado meu amigo, agradeço aí as equipes policiais. Valeu!